Eduardo Dias Sou um cowboy folgado Conhecido da moçada Eu não perco um piseiro Folha e cavalgada Eu já ando preparado E é pra não ficar de fora Se tem farra e forró Tô falando pra qualquer hora Se é pra beber cachaça Mulherada ela me chama Ela sabe que eu vou Qualquer dia da semana Por isso eu te maro O apelido já tem fama Todo mundo me conhece Sou um cowboy pé de cana Sou um cowboy pé de cana Sou um cowboy pé de cana Todo mundo me conhece O apelido já tem fama Sou um cowboy pé de cana Sou um cowboy pé de cana Todo mundo me conhece O apelido já tem fama Sou um cowboy folgado Conhecido da moçada Eu não perco um piseiro Folha e cavalgada Eu já ando preparado E é pra não ficar de fora Se tem farra e forró Tô falando pra qualquer hora Se é pra beber cachaça Mulherada ela me chama Ela sabe que eu vou Qualquer dia da semana Por isso eu te maro O apelido já tem fama Todo mundo me conhece Sou um cowboy pé de cana Sou um cowboy pé de cana Sou um cowboy pé de cana Todo mundo me conhece O apelido já tem fama Sou um cowboy pé de cana Sou um cowboy pé de cana Todo mundo me conhece O apelido já tem fama Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho